A gente tá aqui hoje, pra você que não sabe, hoje é a nossa aula inaugural de RM2, da turma RM2. E a gente tá aqui ao vivo com o nosso professor, que acabou de chegar. Oi! Hoje a gente vai ter aula de História Naval. E olha só, a surpresa que eu tenho aqui hoje, hein? Uma aluna nossa, uma ex-aluna nossa, que passou pra RM2. E aí, Joana, diz pra gente, como é que foi aqui a sua experiência no WCURS? Meu nome é Joana, é uma experiência muito boa, né? Estudar é muito importante, ter disciplina. Mas o mais importante também é o apoio emocional com o estudo, as duas coisas. Então, aqui no WCURS você tem um apoio muito emocional. Pode investir sem medo, é um investimento, mas que vai valer a pena. É, Joana já tomou posse. Ah, você que tá chegando aqui agora, não sabe o que é o RM2. O RM2 é uma carreira, uma carreira militar, temporário. Você trabalha na Marinha, tá? Qualquer, você pode ter qualquer formação superior em até 40 anos. Vamos lá, vamos lá, professor? Vamos pra sala? Chegamos aqui na nossa sala. Tudo pronto. Olá, boa tarde. Os alunos em sala já. Tudo pronto pra nossa transmissão ao vivo no YouTube. Primeira pergunta aí, batendo a cabeça de vocês. História militar naval. História militar naval, muitas pessoas me perguntam. É a história, só que vista com o olhar da Marinha. A Marinha dizendo pra vocês o que ela fez. O que de fato ela fez nos eventos históricos da sociedade. Gente, zero de vergonha aqui, pelo amor de Deus. Vocês não podem ter vergonha. Eu era um aluno assim... Eu ia dizer acanhado, mas não era, porque eu era bagunceiro. Mas assim, de fato eu ficava com vergonha de perguntar. Não fiquem com vergonha de perguntar. Eu, em nome da equipe de WCursos, agradeço a presença de vocês. E tenham certeza que nós vamos dar o nosso máximo para que vocês cheguem na prova prontas. Eu, em nome da equipe de WCursos, agradeço a vocês.